Então, tá valendo, hein? Mete fumaça aí, mano! Fumaça, fumaça! Bande que é fumaça, é que é fumaça! Chega, tá bom? Vai lá! Tchau, tchau! Gostoso, perícia E pra mim nada necessário Gostoso, perícia O estalado Gostoso, perícia Gostoso, perícia Gostoso, perícia Gostoso, perícia Gostoso, perícia Gostoso, perícia Deixa eu detê, deixa eu detê Enquanto eu me cansoa, me viraste, toque de Dê Deixa eu detê, deixa eu detê Enquanto eu me canso, me viraste, toque de Dê Me é aáchando, me é Ferracino, boa Deixa, me dá Schmidt As caras separem Eu fico doido Eu fico muito doido Eu fico doido Mas quando eu amei Sou aqui natural Desculpa de bala Sou lance cultural Mas se eu perder a pontua Tem que me levantar Pode ocupar Com a curvação Eu vou tudo Eu fico cabelo Tem que me e o que Pra viajar fazer o acento Não me deixa eu beber Não me deixa eu beber Vem e eu me transformo em me artista Não me deixa eu beber Deve't eu me transformo em me artista Não me deixa eu beber Vem e eu me transformo em me artista Vai me beber, me amar não deixar Vou deixar eu beber Bebendo eu não soube Virar de espada de tempo Aê! Vai, 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 vai Só na mesa e pitura Vai misturando mantequil Vivo em um canção Vai, 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 só na mesa e pitura Vai misturando mantequil Vivo em um canção E quando ela desce Só em cima da mesa Ela não sei, mas ela se comprou Vivo em um canção Juntando em dois Vivo em um canço Vivo em um canção E a gente vai se esforçar Mas eu vou virar tequila Ela já começa a desigualizar E a boca do tempo que ela faz Contra a minha história Vou dar pra ser diversão E vai, 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 vai Só pra medo e pro lugar E se vai vir, porque eu não consigo Vai, 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 vai E se vai vir, porque eu não consigo E quando ela pega Só não se eu já queira Conselho a festa, ela se roubou Mas quando ele bebe o bisque, Chantan e vou Lá, lá, com o pé, só pra mim Escurar Música Se vai virar miscar E a gente vai E a gente vai E a gente vai Que eu não consigo E a gente vai E a gente vai Eu já queira É a meza E vai, 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 vai Você vai megar E não me amar E não z喔 E vai, 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 vai E treo E não me amão E vai, e vai, vai E vai, vai, vai E vai, 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 vai Tchau, tchau.